Biel Bich tá lançando um caveirão Baile do casalão Vai tomando uísque, bebendo ciraque, tô tocando alto e as putas senta Senta, 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 senta Ela desce a xereca, pede pra carri, ela sobe a xereca, olha pra carri Esse é o Biel Beach, tá lançando mandelão Vai tomando uísque, bebendo ciraque, tô tocando alto e as putas senta Senta, 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 senta Ela desce a xereca, pede pra carri, ela sobe a xereca, olha pra carri Ela desce a xereca, pede pra carri Ela sobe a xereca, olha pra carri Ela desce, ela desce, ela desce a xereca, pede pra carri, pede pra carri Esse é o Biel Beach, tá lançando mandelão A verão Baile do casarão Baile do casarão